Música Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um Cubão de Like Block E hoje eu tô aqui na presença da Frox Olá, tudo bom? Tô aqui também com Adriano E também estou aqui com o Mafio Extreme Fala aí pessoal, o Mafio aqui mané Gente, hoje nós estamos aqui num Cubão Eu vou mostrar pra vocês, olha isso mano Olha só pra isso Tá incrível essa parada É um tsunami Um tsunami de lava Olha, esse é o meu Esse daqui é o da Frox Aquele ali é o do Adriano O do Adriano tem 420 camadas Esse aqui é o do Mafio Mano, tinha tsunami de lava na ilha de cada um Quem deu essa ideia foi Deixa eu ver aqui Hugo Games 96 Hugo Games 96 Muito, muito, muito obrigado por essa ideia Sério Obrigado Sensacional Velho Você não curtiu Adriano? Pô, pra caramba Olha o meu ali O meu é mais bonito de todo né Meu amor Tem um padrão Mano, muito top a sua ideia Hugo Games Enfim Gente, se vocês quiserem aparecer aqui no canal Igual o Hugo Games 96 É só vocês colocarem aí nos comentários Ideias de Cubões de Lucky Block Ok? Pode ser trollagem Pode ser temático Pode ser, sei lá Igual esses daqui De 100% lava 100% água 100% o que o que Tsunami de lava Tsunami de água Deixem ideias criativas aí Beleza? Então é assim que vai funcionar Cada um tem direito A quantas Quantas poções de Fire Resistance Que quiser Mas pega agora já Não pode pegar depois, tá? Beleza Já tá comigo aqui Beleza Não pode pegar Quantas quiser, quantas quiser Mas não pode pegar depois, tá? Não vai valer Pegar o game mode depois Beleza E fechou Tô feito aqui Peguei já Tô feito aqui já então Então partiu Vamos lá Gente A gente precisa Destruir o totem do inimigo Por baixo da lava Tá muito difícil isso Mas enfim Vamos lá 3, 2, 1 E valendo Ah mano Já veio zumbi Ah que isso Dois zumbizão aqui Nossa Ah mano Boa Também tô com azar hein Véi Quero falar nada não Mas já tô com azar Oh yeah Oh yeah Tá Boa Nossa Lagou tudo aqui mano Calma que vai dar tudo certo Já caiu o buracão No meio do bagulho Calma que vai dar tudo certo Beleza Não tem sorte Oh damn Oh damn Ah mano Batata velho Tô travado Calma Ah não Não, não, não Não Tá isso comigo não Tá Ah sério que caiu lá embaixo Putz Tá calma Opa Ah mano Pela santa Caramba Eu não consigo Calma Oh na moral Sem base velho Sem base Agora tô com a sua Só vem coisa ruim pra mim Eu tô lagado Agora tô bem Agora tô bem Calma aí Isso pra mim é choro hein Adriana Isso pra mim é choro Eu tô falando certo Olha aí Quando eu morro e volto Fica um tempão Eu também Eu acho que é por causa da lava Mas tudo bem Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa mano Aqui Mano Agora o negócio vai ficar insano Ai Tira os bicho Calma aí Calma aí Não estou compreendendo esse lag Te dê essa moral aí Adriana Ah mano Opa Boa Tô muito lagado Tô bem Tô bem Tô bem Beleza Meu Deus Não 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 Ai Sai Beleza Ai 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 Tira essa moral Não Não dei não Calma aí Não deu não Agora vai Agora vai Tá Vamos lá Mano Eu não morri nenhuma vez Então não sei se tá lagado Mas deve tá lagado galera Porque Eu vou dar uma flechada no seu nariz Porque deve tá lagado Porque tá com muita lava velho Muita lava Muita lava Quase que cai no boeiro de novo velho Tô com a calcinha já Tô com a calcinha já Calma aí Calcinha Calça de diamante E se eu te disser que eu já tô full de arma Ah não Falta só arma É Ah Que tá Não 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 Meu Deus Que que eu fiz o que? Um buraco enorme Ai Ai Eu sei lá Não consigo enxergar nada Mano E o problema Ah Não Morri Ah não Ele matou o Loki Village O Adriano tá atacando? Tá, eu não tô encergando ele! Cadê? Cadê? Mata! Mata! Mata ele, Mafio! Você não tá aqui não, né, véi? Eu não! Ele tá no teu, Mafio! Não tô, não tô! Eu tô aqui, Mafio, ó, parceria, véi! Ah, qual é, meu irmão? Pelo menos um voto de confiança aí! Eu só vejo o Niki! Tá aqui dentro do meu! Tu vai me fazer entrar aqui dentro? Não! Ah, mano, sério! Olha esse azar! Cadê o Mafio? Eu tô aqui, véi! Eu tô perdido dentro da minha... Ah, isso aí, isso aí, isso aí! Mano! Cara, eu fui caçar a ver se tinha alguém ali! Eu não vi se tinha alguém entrando! Não, o bagulho é que... Tipo assim, eu tô naquela fase Que não vem uma maldita enderpeel, véi, juro! Não acredito em você! O que eu tô falando? Ah, agora saiu! Calma que agora o bagulho ficou louco! Calma que agora... Esse fogo subindo assim nos olhos... Ah, agora... Ah, peguei! Nossa, tô ferrado! Tô ferrado! Ah, eu vou dar dificuldade pra ajudar a galera, véi! Calma! Oh, véi! Oh, pega! Mano, eu não chego nada! Onde diabo, véi? Eu tô ficando estressado! Sabe por quê? Porque não vem enderpeel! Não vê uma caçamba do enderpeel! Não, não, achei não! É só o olho... Ah, enderpeel o carro lá embaixo! Vou lá pros carros! Mano! Calma! É impossível enxergar! É impossível! Mano, é muito difícil enxergar! Como que você vai lá embaixo, Mabil? Tá maluco? Mano! É impossível enxergar! Aí! Maçãzinha! Mano, sério! Eu tô fazendo uma estratégia! Que vocês não tem noção! A tua estratégia é não fazer nada! É, tá tenso! Mas não é possível que vocês estão aqui dentro do meu, véi! Mano! Eu acho que eu eliminei a Flox! Mas não tenho certeza! Eliminou? Eu acho que sim! Eu acho que sim! Eu acho que sim! Eu tô tentando pela metade aqui! Eu tô tentando enxergar! Eu já... Eu acho que eu eliminei! Ó, eu eliminei a Flox! Eu tô fazendo isso! Eu eliminei a Flox! Eu não vi mais bloco lá! Mas... Enfim! Não sei! Tá! Confere! Eu tô tentando enxergar aqui! E eu tô querendo achar o Mafio, véi! Entendeu? Eu acho que tá eliminado! Tá! Tá! Vai ter que ser nesse eu acho! Porque senão... Não! Poxa! Pior que o meu aqui dentro! Você tenta ver tudo! O quê? Nada! Eu acho que eu eliminei! Mas não tem como saber, cara! Eu não enxergo! Vê aí! Vê aí! Vê aí, ô Flox! Mas seja sincero, hein! Tá! Eu vou tirar lava! Relaxa! Não! Mas aí vai tirar lava? Eu já tinha desaletei meus itens! Já era! Cadê o safado? Eu acho que eu quebrei tudo, mano! O Mafio! Cadê você? Tá matando o Adriano! Tá matando o Adriano? O Adriano tava pela metade ali em! Fala que isso é! Eu vou matar ele então! Vou matar ele então! Vou matar ele então! Aqui! Vou matar o Adriano então! Toma! 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 Cara! O Rezende! Como é que você tá enxergando? Eu vou pelo lugar, velho! O Rezende! Você consegue enxergar onde eu tô! Como assim? Matei! Mano! Não tem explicação! Que isso! Mano! Olha isso! Calma! Meu Deus do céu! Beleza! Peguei! Sorry! Sorry! Peguei! Mata o Mafio, Adriano! Mata o Mafio, Adriano! Mata o Mafio, Adriano! Mata o Mafio, Adriano! Matei! Não! 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 Vou lá pra mim então! Vou me defender! Calma! Meu Deus! Não tô enxergando nada, velho! Oh! 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 Demo! Não! 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 Não podia ter acontecido isso! Tá! Realmente não podia ter acontecido isso! Pior! Pior! Pior jeito de tentar enxergar! Lava! Juro! É muito difícil! Quantos blocos faltam para o Adriano, o Mafio? Sei lá! Olha! Eu quebrei bastante! Tá no meu aqui agora! Tá quebrando o seu? Você quebrou o diamante? Quebrei! Então acho que você quebrou o conhecido tudo dele, porque eu tinha quebrado a metade! Ah não! Do... 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 Do que você fala? Não! Do... Adriano! 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 Vê aí! Vê aí! Vê aí! Eu não... Eu não tô... Eu tô conseguindo nem a respawn! Tô voltando! Ah é? Eu acho que é a minha lava que tá descendo aqui! Calma aí... Opa! Será que se eu botar água ela some mais rápido? Beleza! Oh! Mentira! Que foi? Que foi? Mentira! Tá de brincadeira! Tá de brincadeira! Mano, cê foi... Ah, mano, cê foi salvo por um Magma Cube, velho! Quem? Eu? Aham! Sei lá! Eu não sei o que tá acontecendo, meu irmão! Eu tô defendendo a minha ilha, isso que importa! Mano, que que é isso? O GG tá dentro da minha ilha? Beleza, GG! Mafio, GG, Mafio! Como GG? Como GG? Você não tá enxergando o cubo? GG, GG! Eu já vi, eu já vi! Tem um jeito! Vai! Ah, lixo! Beleza! Ele tá usando alguma coisa pra enxergar de andar! Tô não, tô não! Então eu tô falando sério! O meu tá intacto, velho! Tá maluco? Tu tá atacando o outro e tá achando que sou eu! O seu tá intacto? Como assim? O seu é bom, então? Eu sou esse aí! Tu tá aqui agora na ilha! Sai! Por que que o seu tem obsidian? Eu virei obsidian? Calma aí! O seu tem obsidian! Então, calma aí! Então o do Adriano foi GG! O meu? Deixa eu ver aqui! Game Mod 1! Caramba! Não dá pra enxergar! Bota água! Bota água! Bota água! Ah, lá vai sumir mais rápido! Ai, mano! Eu tô escutando a resente quebrar o meio! Eu não consigo nascer! Calma! Mafio, cê tá aí? Cê tá no seu, Mafio? Tô! Quase! Não! O seu já foi quebrado! O seu já foi quebrado! O seu já foi quebrado! GG! GG! Eu acho que eu ganhei! Acho que eu ganhei! Porra, tu conseguiu dar GG nos dois, mano! Tô dando GG nos dois! Tô dando GG nos dois! Calma aí! Vamos ver! Vamos ver aqui! Vamos ver aqui! Eu preciso pegar o Game Mode pra ter certeza! Mas... Calma aí! Vamos tirar as lavas! É! Vamos tirar a lava! Vamos tirar a lava! Vamos tirar a lava! Melhor! Calma aí! Beleza, galera! Olha só! A gente tirou tudo das ilhas, né? A gente tirou a lava dali! O Mafio tava sem bloco já! O Mafio tinha certeza que tinha quebrado todos! Eu já tinha perdido! A Flux também tinha perdido? Eu quebrei! Eu quebrei! Eu quebrei da Flux! E o do Adriano... O Adriano se enfiou em algum buraco e quebrou tudo! Adriano, tem quantos na sua aí, velho? Ah, mano! Deve ter pelo... Um pouco menos do que o teu! Eu só não tenho o do meio e um pouquinho de cima! O resto tem! Mano, o... A Fortaleza ali parece tipo um castelo! É, velho! Um templo chinês, né? Irmão! Esse aqui é o castelo de Grayskull! Uau! Então... Vamos que vamos, Adriano! PVP final agora entre eu e você! Vai lá! 3, 2, 1... Valem! Vamos lá, meu irmão! Calma aí! Opa! Beleza! Olha que safado! Ah, ferrou! Ele tá indo lá na minha ilha já! Ah, já era! Hihihi! Encontrei aqui! Encontrei! Encontrei! E lá vai! E lá vai ele! Cê tá na minha... Toma! 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 Como pode? Cara, eu não morri, ó. Como pode, cara? Tá na úria, hein? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vem, meu irmão. O quê? Chega aí que eu tô te vendo, bobão. Tá atrás da pedra? Eu não, velho. Cai pra dentro, malaco. Eu não tenho mais enderpeel, velho. Ah, não tem não. Juro, perdi. Agora vou ter que ir na ponte. Ah, então vem na ponte. Não tem problema não, eu espero. Calma aí. Você também não tem mais enderpeel, né? Tenho. Você tem? Não. Que cara. Eu acho que o outro é bobo, meu irmão. Calma. Calma. O que que tá acontecendo aí dentro, hein? O maracinho quebra o bloco e bota o rostinho lá pra esse ar. É, meu irmão. Vem, 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 vem. Ah, desculpa. Bora, meu irmão. Toma, toma, toma. Morre, seu safado. Morre. Mano, o cara não morre. Mano, o cara não morre. E você também não. Você também não. Como pode, vem? Mano, você tá com o quê, velho? Juro, você tá com o quê? Ataca, Adriano, ataca. Mas ele tem totem menor, mano. Mano, o totem do Adriano do Resident tá intacto, velho. Você tá com o quê, velho? Sério? Vou quebrar aqui pra dar uma vantagem. É, deixa eu botar uma TNT aqui rapidão, Adriano. Já era, já era, já era, Adriano. Queria falar nada não, cara? Mas você já era. Resende. GG, Rezende. GG, Adriano. GG, 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 GG. O quê? Ele quebrou antes. Eu tô vendo você aí, velho. Ele quebrou. Ele quebrou. Eu tô vendo você aí. Eu vi quem quebrou e foi o cavalo, hein? Olha ele aqui, olha aqui. É nóis. Bom, gente. Esse foi o Cubão de Lava. Eu espero que vocês tenham curtido. Sério, sensacional. Mano, muito difícil, velho. Muito difícil. Nível Hard, esse game. Então, like pra caramba aí. Se inscreve no canal se vocês não forem inscritos. Tá aparecendo dois vídeos aí pra vocês assistirem. Assiste lá, beleza? E clica aí no meu avatar aí pra você se inscrever. Beleza? Um abração pra todo mundo. Valeu, falou e tchau. Tchau.